Sobrou tempo, vereador Sandro, não quis dar parte? Tudo bem. Primeiro, vereador Marcon, naquele momento, naquela discussão, o senhor disse que havia sido comprada a tal das vacinas da Fiocruz. O senhor falou de uma notícia, só que isso só foi se concretizar quase 15 dias depois que o governo ficou se ensabuando, porque foi assim que o governo fez no ano passado. Então, assim, acompanhar realmente as ações do governo Bolsonaro é muito difícil, porque ele diz que faz uma coisa e depois não faz. Então, eu só acredito com documentos, vereador Sandro Fantinel. O senhor traga, então, as licitações, os processos de compra, porque, sinceramente, o governo Bolsonaro, esse sim, é campeão em fake news. E se a gente aqui está discutindo a situação da saúde, a gente precisa trazer os fatos reais. E o que eu falei, vereador Marcon, é que quem falou sobre a recusa das compras no ano passado fui eu. O governo Bolsonaro recusou a compra das vacinas. E isso dizia o quê? E isso foi para realmente quem não tem compromisso com a vida das pessoas, vereador Sandro Fantinel. O senhor fala muito, defende seu governo, porque o senhor pensa igual. Então, agora o senhor vem dizer, ah, o governo comprou várias vacinas, ah, tem mais vacina do que população. Isso não é real. Não é real. O senhor traga, então, as dados aí. Já comprou, já pagou? Quais são? O senhor disse que comprou mais do que tem uma população. Isso é insano. O senhor traga, então, os documentos de que foi pago essas vacinas, que já tem esses contratos, para a gente poder, para a população ficar mais tranquila. Porque o senhor tem essas informações, são informações privilegiadas. E sobre a questão das fake news, nós, enquanto vereadores, a gente precisa vir aqui e debater a realidade. Agora, o senhor é campeão de fake news. Semana passada, eu venho dizer que o filho do Lula era dono de avião, dizendo que isso aí é a fake news mais divulgada que existe. Está em tudo que é site sério, dizendo o que é, o que isso é uma fake news. Outra questão é aquela questão que o senhor vive dizendo, que a STF proibiu o governo federal de atuar sobre a questão da pandemia. Isso é insano. Tem decisão lá dizendo que é concorrente às funções. Então, o senhor quer defender o seu governo? Quer defender as fake news, que parece ser uma prática do senhor? E aí vem aqui atacar a gente? Pelo amor de Deus, o senhor traga os documentos aqui das compras das vacinas, que daí, de repente, já avisa o governo municipal de que não precisa comprar vacina. Que o Bolsonaro vai trazer todas as vacinas e vai resolver a situação. Bom, o vereador Felipe tem sua parte. Vereadora Denise, até para reforçar algumas situações que eu falei e comentei no meu grande expediente. Olha, se não é possível contar com as entregas, é porque houve demora na busca. É uma questão lógica. Se o governo federal não tem as entregas agora, é porque demorou para ir atrás. Por que o Chile tem as entregas? Por que Israel tem as entregas? Por que a Itália tem as entregas? O Brasil não tem as entregas porque demorou para ir atrás, para buscar? É simples. É praticamente uma conta matemática isso. E outra situação, desprezar a busca dos governos estaduais e das prefeituras por vacina, me soa, assim, eu não tenho palavras para falar sobre isso. Até porque se os governos estaduais e prefeituras estão sendo reativos, é porque não tiveram parceria para essa busca e para essa compra. Estão parados, inclusive, na Constituição Federal. Se não vem de cima, se obrigaram a buscar. Inclusive, necessitaram aprovar legislações em assembleias. É o caso do Rio Grande do Sul. Então, se não tem entrega, é porque não foram buscar antes. Elogia que o prefeito Adiló, que está indo buscar, elogia os governos estaduais que estão indo buscar, elogia a assembleia que está auxiliando na busca, porque estão órfãos. Estão órfãos na busca pela vacina. Obrigado, vereadora Denise. Obrigada, vereadora Felipe. Acho que o senhor traz elementos essenciais, porque veja que com toda essa pressão, se não tivesse os municípios e os estados pressionados, talvez o governo continuasse aí dizendo que não vai comprar vacina, que vai transformar em jacaré, não sei o quê e tal. Então, foi a pressão que fez com que o governo se mexesse. Inclusive, agora parece que o Bolsonaro disse que vai até se vacinar. Parece que vai até se vacinar. Parece que saiu agora essa notícia. Bom, vereadora Estela. Então, de fato, me impressiona muito, vereadora Denise, como depois do discurso do Lula acerca da vacinação, a fala do Bolsonaro muda da água para o vinho, né? Mas que bom, que bom que mudou. E mudou só agora, de forma muito tardia, um ano após a pandemia. A gente tem diversos momentos onde o Bolsonaro deixa de forma muito clara que ele não compraria a vacina, porque não tinha pressa para realizar esta compra, pois a pandemia estava chegando ao fim. Além disso, ele afirma que não compraria vacina de Dória. Por quê? Por uma questão política, por uma questão de que o Dória poderia ser um opositor dele nas eleições de 2022. e 22, ele afirma por preconceito que não compraria vacina chinesa, sendo que isso bota em risco, inclusive, em relações diplomáticas com um dos nossos maiores aliados em relação ao comércio exterior. E ele também fala que ele não se vacinaria em diversos momentos, pois ele não acredita na eficaz da vacina. Então, em muitos momentos, e esses são bem poucos, dificulta a compra com a Pfizer, dificulta o incentivo do desenvolvimento científico do nosso país. Então, com certeza, se agora há esse indicativo do Ministério da Saúde, incrivelmente, depois do discurso do Lula, que a gente gosta tanto de criticar aqui dentro, é porque ele viu que o povo não vai votar numa pessoa que não está fazendo nada para conseguir vacina para a população. Porque foi exatamente isso que o Bolsonaro fez. Além de não fazer nada, fez diversos movimentos que dificultaram a compra de vacina, que dificultaram o acesso da população à vacina, que dificultaram a conscientização das pessoas da importância da vacina. Então, o Bolsonaro foi responsável, sim, e isso são práticas genocidas. Obrigada, vereadora Estela. Vereador Lucas. Obrigado, vereadora Denise. Primeiro, uma analogia. diz que quando a toca do tatu enche de água, ele precisa sair para não se afogar. E é o que está acontecendo aqui no Brasil. O tatu está se afogando e agora vai usar máscara, vai comprar vacina. Mas acho que nós estamos discutindo fake news e eu quero lhe parabenizar, vereadora Denise, por essa sua iniciativa. E, de fato, uma coisa é os vereadores, um representante do povo, noticiar informações com fonte. Isso, sim. E essas informações podem ser discutidas, pode ter divergência. Outra coisa é repassar a informação que é mentirosa, que confunde as pessoas, que traz maldade naquilo que se coloca. Então, há limite, sim. E, em razão disso, eu quero lhe parabenizar pela sua proposta. Em segundo, bom, há demora e não se discute o que o Brasil vive. Nós somos um péssimo exemplo. As fronteiras dos outros países estão sendo fechadas e é preciso assumir. Vereador Marcon, acho que o senhor faz ponderações em vários momentos. É mais importante lembrar que seu partido tirou a definição e a oposição ao governo Bolsonaro. E há esse assíntico que tem acontecido em razão da pandemia. E há tantas outras questões. É isso, nós não temos vacina. E cabe, sim, aos governadores e aos prefeitos ter que encontrar alternativa. Nós, da bancada do PT, com a responsabilidade que temos, já falamos várias vezes. E eu espero que, havendo vacina no mercado, que o Adiló compre, vereador Cadore, vacina e teste e não ivermectina e nem hidroxicloroquina, porque a presidência da Sociedade Brasileira de Infectologia já falou que isso não resolve. Estão comentando que aqui em Caxias teve manifestação de médico, mas eu quero ouvir os infectologistas. Porque, bom, eu sou doutorando em educação, mas eu trabalho com ações afirmativas. Eu não vou falar de avaliação, de currículo, de censo, porque não é uma área que eu estudei. Eu vi vários médicos se manifestando, mas eu quero ver os infectologistas. E, bom, todo mundo pode se manifestar e os médicos têm o direito de prescrever. Agora, o que é válido e o que resolve o problema, o que não é fake news, é vacina, é resguardo social, é responsabilidade que o governo Bolsonaro não teve e não tem. Parabéns, vereadora Denise, nós vamos seguir responsável. O PT, na Assembleia Legislativa, votou um projeto com a responsabilidade que tem para garantir vacina. É isso que o PT fez. e não me venho com um discurso fantasioso aqui, tendencioso, o PT tem responsabilidade, como já votou aqui e votará com o governo sempre que for para atender o bem da população. Obrigado, vereadora Denise, seguiremos em conjunto. E só minha solidariedade à vereadora Estela, já que na última sessão não consegui falar, que foi desrespeitada. A questão geracional é importante, a senhora fez mais de 2.400 votos e que bom que nós temos uma jovem negra aqui na Câmara de Vereadores e todas as pessoas representadas e que sejam respeitadas na sua voz e na sua trajetória. A minha solidariedade à senhora e seguimos sempre juntos na luta por um mundo mais fraterno e mais justo. Bom, obrigada, vereadores. Então, só para concluir, essa questão da vacinação, realmente, a gente viu uma mudança agora por parte do governo, mas ela é resultado da pressão dos municípios e dos estados que não são negacionistas e acreditam na ciência e defendem a saúde pública e a vida das pessoas, porque o governo federal está atrasado, está atrasado nessa luta e nessa procura de compra de vacinas. Se tivesse tido uma postura mais comprometida com a população brasileira, teria comprado antes essas vacinas e nós já teríamos uma grande parte da população vacinada. Obrigada. e será do grande...